Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo bem improvisado pra gente falar sobre a posse do concurso de soldado da PM de São Paulo que vai acontecer na semana que vem, já saiu a data. Tô gravando esse vídeo bem improvisado porque foi coisa rápida mesmo, acabou de ser divulgado, de ser confirmado data e local e horário também da posse dos aprovados no concurso edital 2 barra 321 barra 21, né? Essa galera já tinha sido aprovada em todas as etapas, foram nomeados recentemente, no dia 21 de janeiro saiu a nomeação deles e agora saiu a convocação pra posse. Ainda não saiu, vai sair no diário oficial de amanhã, mas acabou de ser confirmado a data, horário e local dessa posse. E é isso que a gente vai estar batendo um papo nesse vídeo aqui, vocês vão acompanhar na tela comigo. Eu vou passar todas as informações que vocês precisam saber sobre a posse, vou falar sobre documentação pra posse e formulários que vocês vão ter que imprimir e preencher pra estar entregando no dia. Enfim, né? Se ficar alguma dúvida, depois vocês vão deixando aqui no comentário, mas vão participando aí, vão prestando atenção em todos os detalhes ao longo do vídeo, que tem bastante conteúdo que eu tenho que explicar pra vocês. Então vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui e acompanhar comigo aqui na tela, bora lá. Beleza então, pessoal, aqui na tela, a primeira coisa que eu já quero mostrar aqui pra vocês, tá bom? É o seguinte, ó, esse documento eu vou deixar pra vocês, esse PDF disponível pra vocês fazerem um download. Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem. Eu vou deixar disponível esse PDF pra vocês fazerem um download na descrição, se você estiver assistindo no YouTube, o link vai estar na descrição. Se você estiver assistindo aqui pelo Instagram, eu vou deixar lá nos meus stories, vai lá, corre lá nos meus stories, que eu vou postar lá o link pra você baixar esse PDF, fechado? Esse PDF, ele vai ter aqui em cima, orientações gerais, e eu vou explicar pra vocês passo a passo tudo isso que tem aqui, a documentação necessária, eu também vou explicar toda essa documentação, e ele também tem aqui embaixo, tá? A lista com os horários e os nomes que cada um de vocês vão ter que se apresentar. Vamos por partes pra conseguir, né? Pra eu conseguir explicar isso de uma forma bem tranquila, passo a passo pra vocês. Primeira coisa, cada pessoa tem um horário e sala diferente, então toma cuidado, não é pra ir, sabe? O Maria vai com as outras ali, né? Ver alguém comentar, beleza, 8 horas da manhã eu tô lá, e você pensa que você também vai ser às 8. Localiza o seu nome, eu já vou ensinar como fazer isso. Localiza o seu nome e identifica direitinho, tanto o seu horário como a sua sala. Fechado? Devido à pandemia, não é permitido presença de acompanhantes, então se você levar acompanhante, eles vão ter que ficar do lado de fora. Não pode entrar junto com você lá durante a assinatura de posse. Fechado? Depois vocês dão uma lida com calma em todo o documento. Documentação necessária pra posse. Aqui já tem a data, já viram, né? Já postei nos meus stories agora há pouco também, tá bom? 31 de janeiro de 2023. Isso vai cair numa terça-feira, se não me falha a memória? Exatamente, numa terça-feira, tá bom? Bom, maravilha. 31 de janeiro, o horário eu já explico pra vocês daqui a pouquinho, e o local eu também já explico daqui a pouquinho pra vocês. Antes disso, eu quero passar o principal, a documentação necessária pra posse. CNH é requisito de posse, então agora tem que ter. Até aqui não tinha problema, agora tem que ter a CNH. Categoria B, fechado? Categoria B pra carro. Acabou de tirar a CNH, é aquela provisória, a BPD não tem problema nenhum. Pode ser ela, não tem problema, tá? Você vai precisar apresentar a CNH original, tem que levar a original. Pode ser digital? Pode. Todos os documentos que você tiver digital, eles vão aceitar, não tem problema. Só que você vai ter que imprimir. Então, se você tem a CNH digital, você vai ter que fazer o quê? Tirar o print dela, jogar pro computador e imprimir, porque eles vão ficar com uma cópia. Então, você tem que levar a cópia da CNH digital. Mas a original você também tem que apresentar. Nesse caso, pode ser o próprio aplicativo, não tem problema. Você vai mostrar a original no seu celular, no aplicativo, e vai entregar a cópia pra eles. Não tem problema. Se você tiver de papel, apresenta a original de papel e entrega uma cópia pra eles também. Vai mostrar o documento original e uma cópia simples. Não tem que ser cópia autenticada, tá, pessoal? Cópia simples mesmo. Quitação eleitoral. Quitação eleitoral vocês pegam na internet. E tem que ser um documento emitido a partir do dia 30 de outubro. Ou seja, a partir do segundo turno. Fajan, como é que eu pego isso? Joga no Google. Quitação eleitoral. Você vai direto pro site do TSE. Só preencher que já sai na hora. É na hora. É online. É simples. É gratuito. Não tem dor de cabeça. Só jogar no Google. Quitação eleitoral que não tem erro. O termo de ciência e notificação. O terceiro documento que vocês vão ter que levar. Que raio é isso, Fajan? É um formulário que vocês vão imprimir lá no site da Polícia Militar. E esse daqui eu já vou mostrar o passo a passo. Então, entrou no site da Polícia Militar. Eu vou até entrar no site da Polícia Militar. Eu vou fazer o passo a passo desde o início com vocês. Pra ficar mais fácil. Site da Polícia Militar. Aqui no topo vocês vão clicar em concursos. Na página de concursos vocês vão clicar aqui. Documentos para posse. E aqui em documentos para posse. Vocês vão vir em documentos para posse de soldado. Beleza? Quando vocês clicarem aqui, vai baixar uma pastinha zip. Vocês vão baixar essa pastinha. E dentro dessa pastinha vai ter dois arquivos. Esse primeiro é o termo de ciência que a gente está falando aqui. Termo de ciência e notificação. Vai colocar o número do edital de vocês aqui. Que é o 2 barra 321 barra 21. Vai preencher aqui com os dados de vocês. RG e nome. E aqui embaixo vai colocar a data 31 de janeiro. Que é a data de posse. E vai assinar. Pronto. É isso daqui que vocês têm que levar. Esse é o termo de ciência. É o terceiro documento exigido aqui para vocês. Tranquilo? Beleza? Maravilha. O quarto documento é a declaração de desvínculo empregatício. Também vai imprimir no site. Mesmo caminho. Dentro daquela pastinha zip que eu falei para vocês. O segundo arquivo é esse. É a declaração de desvínculo. Então vocês vão preencher aqui com os dados de vocês. Nome e RG também. Vai colocar a data de posse. Assinatura. E pronto. Não tem dor de cabeça. O quinto é o documento que geralmente a galera acaba tendo uma certa dificuldade. É o comprovante de desvínculo empregatício. É o que comprova que você não tem nenhum vínculo lá fora com nenhum outro emprego. Porque não pode ter. Certo? Vai depender muito. Que documento é esse, Fajan? Qual documento é o comprovante de desvínculo? Depende. Depende de qual foi o seu último emprego. Vou dar um exemplo. Se você trabalhou o seu último emprego antes de agora, se você vai entrar na Polícia Militar agora. Se o seu último emprego antes da Polícia Militar então foi com carteira assinada, você trabalhava no CLT, tinha registro em carteira. Nesse caso, o comprovante vai ser o quê? Uma cópia da própria carteira. Mostrando que já deu baixa. Tá? Esse é o comprovante. Você mostra a cópia da sua carteira. Dessas páginas que eles estão solicitando. Tá? Tem que levar a cópia mostrando todas essas páginas. Mas leva tudo original, tá pessoal? Tudo que vocês forem levar de documentação, leva o original junto. Então, carteira de trabalho, leva o original. Pode ser a digital, não tem problema. E leva a cópia dessas páginas que eles estão pedindo aqui. Então, a cópia da carteira de trabalho comprovando que deu baixa é o seu comprovante de desvínculo. Fajan, eu pedi demissão do meu emprego, já saí, mas ainda não deram baixa na minha carteira. A minha empresa ainda não deu baixa na minha carteira. E agora, o que eu faço? Aí, a gente vai falar lá no finalzinho, porque é o último documento que eu vou explicar para vocês. Se você está nessa situação, se você já pediu demissão e ainda não está com a sua carteira com a baixa, sua empresa ainda não deu baixa na sua carteira, segura que eu já vou te explicar o que você vai fazer. Vai ser o último documento que eu vou explicar para vocês. Tranquilo? Maravilha. Então, vamos lá. Aí, depois vocês dão uma lida com calma nisso daqui, tá? Mas vamos lá. O segundo tipo de situação, tirando quem trabalha com carteira registrada, é quem é militar da ativa. Então, aí eles mostram qual é o comprovante, né? Então, você vai ter que levar aí o ofício de apresentação e a certidão de comportamento, certo? Se você foi militar federal, aí está aqui o documento que você tem que apresentar. Se você está no serviço militar obrigatório, tem que levar o ofício de apresentação. Se o último emprego foi funcionário público, então você vai levar um desses documentos. Um desses, tá? Ou a exoneração publicada no diário oficial, ou a rescisão contratual, ou cópia da carteira de trabalho, porque às vezes, mesmo se você é um funcionário público, às vezes é regime CLT, tá? Ou, agora sim, ó, lembra lá, turminha da carteira de trabalho, que deu baixa, pediu demissão, mas a empresa ainda não deu baixa na sua carteira de trabalho? Presta atenção agora. Esse é o documento que vocês vão ter que levar. A declaração do órgão de recursos humanos. Fajã, mas aqui é só para quem foi funcionário público. Não! Olha aqui, ó, o item 5.5D pode ser aplicado para quem trabalha registrado por carteira de trabalho, porém, a empresa não efetivou o desligamento nela. É esse caso. Você trabalha numa empresa privada, você já pediu demissão, mas a empresa não deu baixa na sua carteira. Nesse caso, é esse mesmo documento que você tem que levar. A mesma coisa. Deu para entender? Se a empresa não deu baixa na carteira, você vai levar uma declaração do órgão do RH da sua empresa. Vai no RH da sua empresa e leva isso aqui para eles. Eles vão ler exatamente isso daqui. Leva essa página impressa para eles e fala eu preciso apresentar um documento aqui dizendo que trabalhou até 31 de janeiro de 2023. Ou eles dão até os exemplos de como pode ser essa declaração. Declaro para os devidos fins que fulano de tal, portador da RG tal, não sei o que, tal. Trabalhou até 31 de janeiro de 2023 na sessão tal, exercendo a função tal, parará, parará, parará. Ou eles podem colocar declaro para os devidos fins que fulano de tal, encerrou os seus serviços em 31 de janeiro. Ou será exonerado a contágio de 31 de janeiro. Ou foi desligado do serviço em 31 de janeiro. Aquilo é raradato, né? Mas tudo bem. Ou trabalhou no período de tanto a 31 de janeiro. Deu para entender os vários exemplos? O que você tem que deixar claro nessa declaração do RH da sua empresa é que a partir de 31 de janeiro você não está mais lá. Nesse caso, só para quem não teve a baixa na carteira, tá? Se já deu baixa na sua carteira, isso já prova. Agora, se não deu baixa na carteira, você também tem que pegar essa declaração do RH lá na sua empresa. E isso é o que comprova. Combinado, pessoal? Deu para entender essa parte? Maravilha! Não é aceito em hipótese nenhuma solicitação. Por quê? A solicitação não comprova que foi concluído isso. Você só pediu uma exoneração, tá? É uma solicitação. Não comprova que essa exoneração foi efetivada. Então, você tem que levar uma declaração que você foi exonerado, tá? Não adianta mandar só o pedido. Pedir é uma coisa. Ser concretizado é outra. Então, isso aqui é muito importante, tá? É uma palavrinha só que muda completamente. Muda completamente. Eu posso te pedir mil reais. E falo, olha, eu pedi mil reais para o fulano. Outra coisa é você realmente me dar. Então, é exatamente a mesma coisa aqui. Pedido de exoneração não comprova que você não trabalha mais. O que você tem que levar é um comprovante de desvínculo. Ou seja, um comprovante que você não trabalha mais. As palavras, pessoal, elas mudam completamente o sentido do documento. Então, isso aqui é importante você entender. Senão, eles não vão deixar você assinar posse. E tem cara que perde o concurso e não assina posse por causa de uma palavrinha errada. Não é solicitação. É exoneração ou desligamento. Tem que ficar claro. Você não trabalha mais naquela empresa a partir do dia 31 de janeiro. Ou antes. Ou antes. Não tem problema. Mas isso tem que ser claro no documento. Pessoal, deu para entender isso? Pelo amor de Deus. Não quero ver ninguém perdendo a posse por causa de uma besteira dessa. Certo? Observações diversas. Se o candidato foi funcionário público em qualquer período da vida. Mesmo que não tenha sido o seu último emprego, hein? Ah, meu último emprego foi carteira assinada. E eu já dei baixa na carteira. Só leva a carteira abaixo e está tudo certo. Não. Vai ter que levar duas coisas, então. O comprovante do último emprego, a carteira baixada. E o comprovante de desvínculo lá de 10 anos atrás, quando você foi funcionário público. Vai ter que levar as duas coisas nesse caso, tá? Qualquer outra documentação pendente. Se você deixou alguma documentação pendente lá na análise de documentos, você vai ter que levar agora. Tá bom? Em todas as documentações acima, você não aceita as versões digitais. É aquilo que eu falei para vocês lá no começo do vídeo, tá? Pode ser CNH digital, carteira de trabalho digital, certificado reservista digital, o etítono e tudo mais, tá? Porém, o que é importante? Ela precisa ser impressa. Eu expliquei isso para vocês, tá? E tem que ficar legível. Então, se você for tirar um print, na hora de você imprimir, confere. Vê se dá para ler todas as informações. Tem que estar legível ali, tá bom? Aqui embaixo, pessoal, a gente tem o texto de convocação, tá? Então, aqui a gente tem o local, a data da posse, 31 de janeiro. O local da posse, Universidade Anhanguera, no Campus Marte. O endereço, na Rua Comendador Joaquim Monteiro, número 42, aqui em Santana, na Zona Norte de São Paulo. E os horários, aí é aqui embaixo que vocês vão pegar. Tem a lista, tá bom? Então, aqui a lista está por ordem alfabética. Você vai procurar seu nome aqui. Quando você localizar o seu nome, aí vai ficar fácil. A gente tem o nome, inscrição e RG. Você é esse carinha aqui? Você é o Acácio? Maravilha, Acácio. Então, você vai fazer o quê? Você vai olhar o seu horário e a sua sala. Eu recomendo tirar um print, tá? Faz isso aqui, ó. Se você for ao Acácio, você marca aqui onde você está a sua linha aqui, ó. E tira um print, tá bom? Para você levar e não ter nenhum problema. Anota todas as informações. Horário, sala, número, sua classificação, né? Para você não ter nenhuma dor de cabeça lá na hora. Fechado? E aqui a gente tem a lista completa por ordem alfabética de todos vocês. Parabéns aos 878. Novos policiais militares. E para vocês que ficaram até o final, é claro, vou estar no dia da posse e a gente vai se conhecer. Eu vou trocar uma ideia com vocês. A gente vai tirar aquela tradicional foto junto. Eu faço questão de acompanhar esse momento na vida de vocês, que eu sei que é um momento muito importante. E, ó, se vocês ficaram com qualquer dúvida, se eu deixei de falar qualquer coisa nesse vídeo que, de repente, você está em dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou respondendo e vou orientando vocês em tudo que for possível. Meus parabéns para todos vocês que chegaram até aqui e se tornaram policiais militares. A gente se encontra terça-feira, dia 31 de janeiro, na posse de senhores. Um grande abraço e até lá. Valeu! Um grande abraço e até lá.